Nesse vídeo vamos trazer novidades e notícias sobre Borré e Luiz Henrique, atacante que jogou no Botafogo nessa temporada e o Atlético tem interesse na sua contratação, vou trazer quem conhece o jogador, vai falar sobre ele então assista o vídeo, é muito importante que você deixe o seu like agora, ajuda demais o nosso trabalho, curte o vídeo, tamo junto obrigado pelo like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, sempre que eu postar um vídeo você será notificado no seu celular lembrando que esse vídeo é um oferecimento de Aquabit, o melhor e maior parque aquático de Minas Gerais fica na grande BH pertinho da cidade do Galo, muito bem localizado, faça agora a sua cota diamante premium pra você poder curtir e aproveitar o Aquabit, 31994068018, faça agora a sua cota no Aquabit bora então trazer informação, vamos começar falando aqui sobre Luiz Henrique, tá na tela o Tiro de Canto postou a informação do jornalista Wellington Arruda, tá, ele trouxe a informação Red Bull Bragantino, Atlético e Cruzeiro estão interessados em Luiz Henrique o atacante esteve emprestado ao Botafogo e volta ao Olympique de Marseille em 2024 o clube francês topa negociar o brasileiro para poder fazer novas contratações a clubes da Europa que também estão de olho no jogador, esse é o atacante Luiz Henrique inclusive o portal do canal Eu Acredito também trouxe informação, né, uma fonte da diretoria não quis abrir o jogo com relação ao nome do Luiz Henrique, o que é normal o Atlético tenta contratar em sigilo, tá certo, mas disse ser um bom jogador, né, confessou que trata-se de um bom jogador, tá aí na tela, o Luiz Henrique no Transfer Market, ó emprestado ao Botafogo, avaliado em 6 milhões de euros, ele tem 22 anos de idade essa é a questão, o Atlético pensa em contratar jogadores jovens, fazer dinheiro com eles no futuro 1,81, agora os números, né, se a gente pegar o Carioca não foi bem, no Brasileiro 34 jogos 4 gols, 2 assistências, Copa do Brasil 6 jogos, 1 gol, 1 assistência, Taça Rio 4 jogos, 1 assistência e Copa Sul-Americana 9 jogos, 1 gol, então assim, são números bem modestos do Luiz Henrique ele que é um atacante de lado, joga mais pelo lado esquerdo, tá, então ele é um atacante jovem que pode ainda melhorar, né, que pode evoluir agora eu vou trazer a opinião do meu amigo Tárcilo Delfim, da Rádio Botafogo acompanhou aí muito a trajetória do Luiz Henrique e ele fala pro torcedor atleticano se seria uma boa pro Galo ou não vamos ouvir meu amigo Tárcilo, tamo junto Alô amigos da Web Rádio Galo, alô nação atleticana, massa atleticana tudo bem com vocês, meu querido amigo Beto Guerra Betão, seguinte, Luiz Henrique, vamos lá Luiz Henrique é um garoto que teve duas passagens pelo Botafogo a primeira passagem dele ainda no período pré-SAF era um jogador que era considerado uma joia ele subiu muito rápido, né, principalmente das divisões de base, né, pro time principal é um jogador que foi adquirido numa parceria que o Botafogo tinha, se não me engano, com o TAC e aí, ele acabou gerando, na verdade, um burburinho muito grande porque ele apareceu, assim, de forma meteórica, um jogador, ele é muito grande, né, pra idade dele, muito forte também pra idade dele, principalmente jogando com garotos da idade dele, ele sobrava, né e ele entrou naquela fase ali do Botafogo, no final de 2020, se não me engano naquele pior time da história do Botafogo e assim mesmo, ele ainda conseguiu se destacar, né, bastante ele acabou sendo vendido, né, pro exterior, né, pra lá pra França e ele não, não, aparentemente não foi muito bem na França, né teve uma dificuldade pra se adaptar por lá porque aquela coisa do jogador brasileiro numa base que não é muito bem feita quando chega lá os fundamentos do cara que ele precisa ter e não somente os fundamentos técnicos mas também o entendimento do jogo, acaba ficando muito comprometido então é um jogador que lá ele ficava, né, alternando, né, sempre banco de reservas, às vezes jogava como titular mas na maioria das vezes no banco de reservas o Botafogo traz ele de volta pro Brasil numa disputa com o Flamengo, na verdade o Flamengo tava querendo trazê-lo e o Botafogo foi lá, foi mais rápido e trouxe com um contrato de empréstimo, né, pra com preferência, né, de compra então, nesse retorno pro Botafogo, né ele de novo demorou pra engrenar um pouquinho e por que ele demorou pra engrenar um pouquinho? um pouquinho porque com o Luiz Castro, naquele jogo onde os pontas, né, precisam recompor muito também o Luiz Henrique deixava muito a desejar porque ele tem uma dificuldade muito grande nesse entendimento de recomposição de acompanhar a jogada até o fim principalmente na fase defensiva e ele tinha essa dificuldade e aliás, continua tendo, terminou o campeonato com essa dificuldade eu tô começando pelos pontos negativos, né que é pra eu poder enaltecer o lado positivo do Luiz Henrique quando o Luiz Henrique entra, né, no time logo de cara, né quando ele é geralmente escalado como titular ele não costuma ir bem o Luiz Henrique é um jogador que ele vem muito bem vindo do banco de reservas sobretudo quando ele entra no intervalo dos jogos as partidas que eu vi o Luiz Henrique fazer no estádio Newton Santos principalmente vindo do intervalo são coisas assim, são momentos assim incríveis de jogadas assim onde ele é muito rápido, muito forte ele tinha entendimento muito bacana com o Hugo, lateral esquerdo também que muita gente queria que fosse titular do Botafogo na reta final e o Marçal acabou sendo titular pelo nome e o Luiz Henrique, cara, tinha essa coisa de ser um trator, né um jogador trator que partia mesmo pra cima dos adversários partia mesmo pra cima dos laterais e na maioria das vezes levava vantagem jogador que fez gols importantes fez um golaço contra o Vasco também fez gols muito importantes pelo Botafogo também nessa temporada mas assim como toda a equipe do Botafogo deu uma pane nele, né principalmente ali naquele jogo contra o Palmeiras aquilo ali foi o terror do Botafogo o grande problema do Botafogo talvez se desemboque ali mas a gente não tá falando de Botafogo aqui mas é importante entender que o Luiz Henrique que foi um dos jogadores que mais decaiu no elenco do Botafogo na reta final trágica que o Botafogo fez no campeonato talvez um jogador que tenha sentido demais a pressão e que não conseguiu lidar com aquilo ali não conseguiu recuperar e causou na verdade uma raiva muito grande do torcedor que queria muito ver o time reagindo queria muito que o time fosse raçudo que o time pelo menos demonstrasse vontade e o Luiz Henrique entrava em campo mais ou menos como se estivesse jogando uma pelada de final de ano então isso que acabou irritando demais o torcedor mas, né o lado positivo Luiz Henrique no time organizado num clube estabilizado e principalmente não sendo dado pra ele a principal responsabilidade de levar o time à frente ele sendo uma peça complementar um jogador complementar principalmente vindo do banco como eu descrevi anteriormente é um cara que pode ajudar demais ele nesse time do Galo, por exemplo com o Hulk, com o Paulinho é o tipo do cara que queria voar então, assim eu vejo mais como lado positivo mais pontos positivos na contratação do Luiz Henrique do que pontos negativos, né jogador caro mas um jogador que se o Galo adquirir agora nesse momento daqui a um ano ou dois pode fazer muito dinheiro com ele porque a esperança era que ele ficasse no Botafogo se valorizasse quem sabe fosse pro Lyon e dali do Lyon alçasse voos maiores na Europa mas infelizmente com essa campanha vexatória do Botafogo no final do ano ele acabou ficando muito desgastado e acabou ficando muito prejudicado também um jogador que precisa de um recomeço e é muito jovem e se vier pro Galo eu tenho toda certeza que ele pode se desenvolver muito, pode brilhar beleza? grande abraço Betão espero que eu tenha ajudado aí e um grande abraço também para todos os amigos da Web Rádio Galo e um grande abraço para a massa alvinegra o Tarsilo ainda me disse que ele é um jogador muito bom no drible curto num contra um mas que a tomada de decisão é péssima mas ele acha que poderia evoluir jogando ali com o Arana pela esquerda poderia dar certo enfim eu não acho que seria uma aposta tão válida ainda mais se o Atlético tiver que investir nesse jogador inclusive eu acho que tem jogadores no futebol sul-americano jovens também com mais qualidade do que o Luiz Henrique eu acho que tem opções melhores quero saber a sua opinião comenta aí deixe nos comentários porque nós vamos falar agora sobre Borré tem notícia tem novidade aí com relação ao Borré o pessoal vai deixando aquele like no vídeo curte o vídeo estamos juntos obrigado pelo like inscreva-se no canal verifique aí embaixo olha se está aparecendo inscrever-se se tiver clica e seja inscrito aqui na Web Rádio Galo tá bom? bora então trazer essa informação tudo começou com uma notícia do essa novidade né do portal tempo que postou o seguinte Atlético se aproxima de Borré enquanto o Inter aguarda a resposta do jogador eu vou trazer essa notícia através aqui do Valdson Fernandes Internacional espera a resposta do atacante Rafael Borré e Vigalo se aproximar do atleta o movimento do Atlético aconteceu ontem 22 e veio acompanhado por uma sondagem esse aproximar não quer dizer tá que o atleta está próximo de acertar com o Atlético na verdade está dizendo que o Atlético se aproximou para tentar entender a situação do Rafael Borré quem trouxe em primeira mão essa notícia foi o Breno Galante e o Thiago Fernandes na época inclusive a notícia de que o Atlético já teria até no primeiro momento desistido por conta dos valores valores altos né aí está dizendo uma pessoa da direção do Galo quando consultamos disse não falamos desse nome aqui é o que o Atlético diria se estivesse interessado estando interessado no Borré o que eles iriam dizer ainda mais um jogador desse nível o César Luiz Melo que é o principal jornalista argentino que cobre os clubes sul-americanos ele disse Rafael Borré não cogita a possibilidade de deixar o Werder Bremen por se sentir muito confortável na Alemanha o interesse do Inter internacional é real mas hoje a cabeça dele está na Alemanha está aí o Borré com 28 anos avaliado em 8 milhões de euros também surgiu uma notícia recentemente mas foi negada lá no sul de que o Borré já estaria acertado com o Internacional pelo menos no momento aparentemente não está ele pensa ainda em permanecer na Alemanha ele está no Werder Bremen tem 28 anos uma idade excelente o jogador mais pronto agora se o Atlético após a notícia do Breno e do Thiago Fernandes o Atlético viu os valores e acabou assustando com esses valores mas se ontem se a notícia é que ontem o Atlético ainda procurou saber teve uma sondagem entender melhor a situação e tudo é porque o interesse permanece mas como o jogador nesse momento quer permanecer na Alemanha é muito difícil o Atlético conseguir contratar o próprio Internacional que é o time que está mais interessado no jogador tem que convencer primeiro o atleta a retornar ao futebol brasileiro se o Borré viesse para o Atlético aí teria um cenário positivo e um negativo é a boa e a má notícia a boa notícia é a gente imaginar um ataque Hulk, Paulinho Borré escapa você está doido seria um timaço o ruim é que se o Borré for contratado se ele fosse contratado é bem provável que ele já seria ali um substituto para o Paulinho o Atlético já estaria trazendo um substituto para o Paulinho pensando aí imaginando que ele vai ser negociado a qualquer momento então eu prefiro o Paulinho permanecendo no galo do que a contratação do Borré sinceramente acho que o Paulinho Hulk, Scarpa Zarate vai formar um quarteto muito interessante então eu prefiro a permanência do Paulinho já está adaptado mas eu quero saber a sua opinião vale a pena tentar investir no Borré só lembrando o Atlético tem de 40 a 50 milhões para contratações esse ano mas o Scar porque o Atlético pagou quase 30 entre 25 e 30 milhões o Atlético vai pagar segundo as informações de bastidores quase 10 cerca de 9 entre 9 e 10 milhões de reais nessa temporada nesse ano de 2024 na verdade porque será parcelado se eu não me engano em 3 anos então no primeiro ano com essa contratação nessa do Scarpa 9 milhões 9 entre 9 e 10 milhões de reais então ainda tem um valor bom para o Atlético investir em reforços para a próxima temporada quero saber a sua opinião comenta aí Borré no galo o que você acha seria titular seria top eu acho que obviamente o Borré é um grande jogador comenta aí quero saber a sua opinião tamo junto deixa o like no vídeo curte o vídeo inscreva-se no canal ativa o sininho das notificações sempre que eu postar um vídeo você será notificado no seu celular um grande abraço a todos fiquem com Deus assista o vídeo que tá na tela clique aí porque tem informação importantíssima do galo pra você tá bom um abraço até a próxima fiquem com Deus valeu pessoal tamo junto tchau